Olha que questão interessante, ele fala que na figura os triângulos são equiláteros. Qual o valor do ângulo X? Bom, se esses triângulos são equiláteros, eu sei que o ângulo interno de um triângulo equilátero mede 60 graus, tudo bem? Tá, e se eu completar aqui, eu completaria meia volta. Um ângulo de meia volta resulta em 180. Eu já tenho 75 mais 60, 135. Para completar 180, falta 45, beleza? A mesma ideia eu vou usar do lado de cá. Se eu completar esse triângulo é equilátero, então esse ângulo interno mede 60. Se eu completar meia volta, eu vou ter um ângulo de 180. Eu já tenho 65 com 60, 125. Para 180, falta 55. Show de bola. Observe que se eu pegar esse ângulo aqui, mais esses dois, eu estou pegando a soma dos ângulos internos de um triângulo. E eu sei que a soma dos ângulos internos resulta em 180. Eu já tenho 45 mais 55, ou seja, eu tenho 100. Para chegar a 180, está faltando 80, beleza? Então esse ângulo aqui mede 80 graus. Observe que esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse aqui. Ou seja, eles são congruentes, vão ter a mesma medida. Esse aqui é 80, aqui também tem 80. E lembrando que esse aqui é o ângulo interno de um triângulo equilátero. Ou seja, esse ângulo aqui é de 60 graus. Novamente, eu tenho três ângulos internos de um triângulo. E eu sei que a soma dos três ângulos tem que resultar em quê? Em 180. Eu já tenho 80 mais 60, vai dar 140. 140 para chegar a 180, falta quanto? Esse vai ser o valor do X. Falta 40 graus, beleza? Então o gabarito é letra B. Se você curte dicas como essa, me segue. Tamo junto.